Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Julio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Galera, estamos aqui na nossa Eurotrip na França. Eu não tinha o objetivo de conhecer a França, galera. Depois que eu comecei a planejar a Eurotrip, foi que eu descobri que pra ir da Espanha, pra Itália, eu teria que cruzar a França. Falei, poxa, vou cruzar a França e não vou ir em Paris. É embaçado, né? Então foi aí que a França entrou no meu roteiro da Eurotrip, porque meu objetivo mesmo nessa viagem é Suíça e Itália, que é meu sonho conhecer aqui. Como eu vou até Paris, eu vi que Londres estava a 400 quilômetros de Paris. Falei, pô, vou em Paris, não vou em Londres. Enfim, foi isso que aconteceu. Por isso, estou aqui agora conhecendo a França e estou curtindo muito. É muito bonito aqui. Olha isso. Guerra de Napoleão Bonaparte. Eu vindo pra cá, no voo, coloquei pra assistir Napoleão. Mas... O filme era em francês mesmo, dublado, não tinha. E eu dormindo no avião, não prestei atenção em nada. Só vi que ele fez várias guerras lá, aí teve a guerra da Rússia, que ele perdeu muito soldado. Aí deram uma chance pra ele de ir em outra guerra lá, ele perdeu também. Aí nisso ele foi exilado. Colocaram ele pra morrer em uma ilha. Doideira, velho. Isso é o que eu entendi pelo contexto do meu sono, tá, galera? Talvez nem tenha sido exatamente isso. Dormia, acordava, dormia e acordava no avião. Foram 11 horas de voo pra cruzar o oceano. Mas enfim. Estamos aqui na França. Indo sentido Carcassonne. Segundo o GPS aqui, falta 67 quilômetros. Tá dando duas horas pra andar 67 quilômetros. Não sei porquê. É possível que a gente vai gastar duas horas pra andar 60 quilômetros. A gente vai pela terra, é isso? Se for no off-road, eu entendo. Ah, tem o nome da cidade dessas plaquinhas, velho. A gente vai aprendendo aos poucos. 40 quilômetros. E o legal é que é tudo com muita história, cara. Você vai andando, ó. Se você ver, por exemplo, essa casa aí, ó. Você sabe que isso aqui é antigo aos muros de pedra. Isso aqui é muito antigo, velho. Quantos anos tem? Não faço ideia. Pode ter, sei lá, 100, 300, 600. Não tenho como saber. Mas é incrível. Ó. É tudo muito bonito, mano. Eu tenho que lembrar de quando tiver o stop, parar e botar o pé no chão, cara. Qualquer hora eu vou passar direto na frente de uma viatura. Ó lá. O cara parou. Tem que parar aqui, ó. Botar o pé no chão. E observar muito isso. Toda vez que tiver stop. Fica aí a dica pra vocês quando for viajar pela Europa. Tem que parar, botar o pé no chão. Olhar e depois passar, galera. Não pode tomar uma multa aí. Multa em euro não está barato não, viu? E a multa não é na moto não, viu? O cara te para, pega seu passaporte e você é multado. Você é multado. Tem 10 dias pra pagar. Olha aí. O muro dessa casa de pedra. Eu acho muito da hora. E é isso. Cruzamos aí. Mais uma cidadezinha. E na cidade que estamos indo, Carcaçona. Tem um castelo gigantesco. O Andy e a Núria já foram lá. Eu quero ver só de fora, galera. Eu não vou entrar nesses castelos. Porque provavelmente todos são pagos. E eu estou no modo econômico. Meu foco aqui é as estradas, paisagem. E comprar meus equipamentos. O resto é no modo econômico de verdade. Quem acompanhou o vídeo passado, viu aí? Que ontem, que foi o meu primeiro dia de Eurotrip. Eu gastei R$782,00. Então imagina, se eu quiser ficar 20 dias aqui. Mano, é muita grana, velho. Eu nem tenho essa grana pra 20 dias. Se eu gastar R$1.000,00 por dia, pô. Ainda não dá pra R$1.000,00, vai. Porque ontem foi barato. Dá R$20.000, pô. Meu Deus do céu. Doideira, galera. Doideira. Mas é bonito, meu. Olha isso. Então, talvez eu vou ter um apoio na Suíça. Isso vai me salvar muito. Mas não é certeza, cara. Mas se eu conseguisse esse apoio na Suíça. Aqui tem que parar. Pô o pé no chão. Tem um pare aqui. Porque tem que ficar ligeiro, galera. Porque tem uns carros... Tipo, a paisana da polícia, entendeu? É bem, bem diferente aqui a situação. Quando eu estiver em Paris, eu vou ver se... Se eu confirmo o meu apoio na Suíça. Porque se não, velho... Vai ser pesado, hein? Tem que comprar uma barraca e dormir no mato. Olha lá, galera. Mais um castelo. Cara, todo povoado tem castelo, cara. É isso que eu queria entender. Tipo, isso aqui tudo era reinos? Tinha muitos reis, viu? Se realmente for dessa maneira. O ar de reio de madeira. Quer dizer, é metal embaixo, mas isso é madeira. Ah, o nome da cidade tá de cabeça pra baixo. Mont... Puxi, mano. É montulier, alguma coisa assim. Essas árvores do tronco acinzentado. Tem muito, mano. Que da hora, meu. É muita história, cara. É muita história, de verdade. Stop. Já passamos do castelo? Já. Olha lá a tua, hein? Não sei se é castelo ou esse, não. Parece que não é, não. De longe parecia. Por que é que o nome da cidade tá de cabeça pra baixo, velho? Estragem estreita, cara. Mas muito bonita. É muita ação de alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Os Peugeotzão top demais, cara. Estamos na terra dos Peugeot, né? Citroën, Renault. Meu, é muito bonito aqui. Tipo, a paisagem simples deles é... É bonita, cara. Nossa, a água bem limpinha, velho. Bom, se é limpa eu não sei, mas é translúcida. Dá pra ver o chão. Deve ser, né? Que susto. Tava olhando pro rio aqui. Ainda bem que tava na velocidade correta. Essa ponte antiga de pedra. Tô falando, velho. Toda cidadezinha é bonita, velho. Não tem lugar feio na Europa, cara? É só ter vindo reto. Riozinho tá só pelo cantinho aqui. Tô vendo? Porque eu acho que a época de chuva é no meio do ano aqui. Tendo uma época de seca. Será que é pra alugar esse quadriciclo aí? Pra dar um rolê na região? 55 quilômetros pra Carcaçom. É engraçado ver os carros que morreram no Brasil. Kisara, Senik. Não, Kisara acho que não tem, não. É o Senik, o Clio, o Megane, o Astra, o Corsa. Os carros tão tudo vivos aqui. Acabei de ver um Astra ali, 2024, azul. Coisa mais linda do mundo, velho. Só que aqui já não é mais Chevrolet. É Opel. A Opel, quem comprou foi a Peugeot. Acho que em 2009, quando teve a crise. Energia eólica. Galera, não sei se aqui é um castelo. Olha aí. Acho que é uma igreja. Porque tem sino. Acho que eu deveria voltar. Acho que eu devia entrar aqui. Olha aí. Ficou melhor até pra ver. Deve ser igreja mesmo. Engraçado é isso ter sobrevivido ao tempo, né? Que é feito de pedra, cara. Quando é feito de pedra, assim, ó. Mano, isso não acaba nunca. Porque o mundo é feito de pedra. Parece um HB20, mas não é. Carrinho esportivo da Hyundai que tem aqui. Cara, cada povoado top, velho. Olha os muros. Ruínas já de uma casa. Mailhaqs. O nome do lugar que a gente tá. O nome do povoado. Mailhaqs. Top, mano. Olha, galera. Parece que pegou fogo aqui na região. Ou colocaram, né? Fogo. E olha as ruínas. Normalmente era uma casa, sei lá. Alguma coisa aqui. Ó. Tem história, galera. Europa tem história. Eu não sei o que que é isso, mano. O que eles tão plantando aí. Vai nascendo uma árvore. Galera, tô nessa estradinha estreita aqui. Só eu e Deus. Não faço um carro, velho. Ainda bem, né? Eu consigo acelerar um pouquinho. Pra ir mais rápido. Pra ir mais rápido. A região aqui é bem bonita, ó. Direto. Mais ruínas. Mais ruínas. Na verdade, nem tudo é ruína. Tem uns que eu acho que é muro. Pra plantação. Mas, enfim, né? Quantos anos tem isso? Olha aqui, ó. Os muros. Aqui não é muro pra segurar, tipo, a plantação, não. Sei lá. Vários muros de pedra. Aqui deve ser uma igreja. As duas forças do reino, né? Teve uma época que a igreja comandou muito também, né? Martinho Lutero era francês, se não me engano, né? Ele que deu uma revolucionada aí. Na igreja católica. Meu Deus do céu, pra onde que vai aqui? Eu acho que não é aqui, não. Acho que eu tenho que descer aqui, ó. Aqui está sendo a meta da igreja. Olha isso. Muito antigo, meu. Olha. É uma viagem... De volta ao tempo medieval, cara. É muito top. Fiat Punto. Meu Deus, o que é judiado, hein? Pequenininho, judiado. Meu, é muito alto o GPS, cara. Fala, né? Vizinhança toda, tá ouvindo. Ele dizer que vai virar esquerda. Direita, sei lá. Stop. Cavalo. De roupa. Primeira vez que eu vi isso na vida. Olha que da hora, mano. Muito louco. Alfa Romeo. O nome desse lugar aqui é... Azilanet. Bom, agora a estrada ficou mais larga. Toda hora tem um povoadinho top pra mostrar pra vocês. Tem uns que eu passo que eu nem tô mostrando, galera. De tantos povoados que tem no caminho. E todos são muito bonitos. Bem medieval. Finalmente uma placa Carcassonne. Desde ontem tô procurando essa placa. Na verdade eu vi uma placa ontem, mas aí fomos coado errado. Fazer o quê? Virar esquerda aqui. Estamos a 24 quilômetros ainda. Galera, olha essa região. Cidade ali, ó. Pé da montanha, da serra, sei lá. Que a gente passou ali atrás. Ruínas de uma casa aqui. Esse carazinho abandonado no meio do nada. É muito tópico. É outro mundo. É o velho mundo. Galera, a gente vai andando assim, pega um lugar alto, vê a cidade de longe. Fala, putz, fiz mostrar pra galera essa região, cara. Isso que eu tô ignorando algumas, viu? Laure Minervois. Minervois. Laure Minervois. Eita, um rio seco. Centro da vila. Centro Vila. Eu acho que seria difícil. Radar aqui. Não tá funcionando. Caraca, olha aqui no mapa. O bairro é redondo. Olha essa igreja, cara. Que top. Proibido estacionar. Proibido estacionar ali. Aqui não tá falando nada. Um pouquinho aqui pra esticar as pernas. Tirar uma foto dessa. Nossa, as abelhas tão fazendo uma casa ali, ó. Caraca. Vamos olhar a paz. Tem um monte de carro, mas não tem ninguém. Galera, olhem lá no horizonte. Caraca. Eu acho que eu vou comer um McDonald's, viu? Tô precisando economizar. Eu acho que o McDonald's deve ser mais barato que um almoço. Caraca, meu. Não sei se vocês conseguiram ver. Ufa. Olha, que susto. 50 aqui. Acho que vocês não conseguiram ver. Tem um baita castelo gigantesco aqui. O maior de todos que eu já vi. Tá, aqueles com o teto redondo. Chegamos na terra dos castelos. Terra dos castelos. Eu queria saber de onde que eu tiro isso. Olha lá, o castelo tá aparecendo. Nossa. Olha lá, galera. Que top, meu. Acho que algum bicho me ferroou aqui no pescoço, viu? Caraca, uma BMW com aquele negócio do lado. Pra carregar a pessoa, sabe? Igual parece nos filmes. Quando o farol abrir, vocês vão ver. Olha aí. Engraçado. Onde será que é pra entrar nesse castelo, hein? Aqui é contramão. Caraca, mano. Olha isso, galera. Aqui tem estacionamento, eu acho. Olha que top. Preciso aprender a falar francês. Porque até as quintas placas eu não tô entendendo nada. Caraca, velho. É bizarro. Esse, os que eu vi já eram bonitos. Agora esse daqui. Pegaram pesado, hein? Estacionamento de moto. Não sei se tem que pagar. Tem um cemitérico na frente do castelo, ó. Tem uma torre que tá sendo reformada. Bem top, meu. Eu vou... Ver se eu acho um lugar pra comer. Aí vou ver se eu consigo descobrir o nome desse castelo. Ver quanto que paga, se paga. Porque eu tô com muita fome agora. E é uma região muito bonita. Caraca, olha o tanto de carro estacionado. Deve tá bem cheio, hein? Minha intenção não é entrar no castelo, pra ser bem sincero. Aqui desperta curiosidade, cara. Piançada pera. Eu nem sabia que ia passar por castelo. O Andy falou, cara, tem um castelo gigante. Cara, Cassone. Você vai gostar. Porque eu fiquei impressionado com o castelo que a gente viu lá na Espanha. Que não dava um terço desse daí. Galera, cheguei no Mac. Olha que da hora. O copo é diferente. O pote de batata. Dei um molho aqui. R$7,50. Esse lanche. A moça tava ali procurando o dono desse lanche. Mas deve ser eu. Se tivesse um carro aqui na frente. Eu nem ia conseguir sair por causa dessa BMW aqui. Acho que o cara fez de propósito. Eita, Golfão. R. Eita, doido. Carro top, velho. Bom, galera. Eu pesquisei rápido aqui. Eu acho que não paga, velho. No Google mostra, tipo, 10 euros. Mas eu não entendi se é ingresso ou se não é. Mas ali, além de ter um castelo. É uma antiga cidade medieval que foi preservada ali. Então aquilo que a gente vê em volta não é o castelo em si. É tipo as muralhas. Muito louco. Vamos voltar lá. Se for 10 euros eu vou entrar. Mas parece que é público lá. Por isso que eu tô achando que não paga. É uma antiga cidade. Tipo, tem hotel lá dentro, entendeu? Uma antiga cidade medieval. Mas tem algum castelo por aqui que o Andy falou que foi. Alguns momentos depois... Se liga, galera. Que top, mano. Galera, se liga. Parece um filme, velho. Muito louco. Muito bonito. Tipo, numa colina bem alta. Vamos entrar pra ver. Como todo castelo aqui tinha água. E aqui a ponte. Na verdade não é um castelo, né? É uma aldeia. Aldeia não. Reino. Cidade dela. Cidade dela que fala. Mano, muito top. Recomendo que a gente venha na França. Que puder passar em casa se tá sono. Muito da hora. Só um pouquinho de gente aqui no Beco Diagonal hoje. Galera, se liga. Que da hora. Acho que é um centro gastronômico comercial. Vende lembrancinhas e tem bastante restaurante. Da hora, velho. Será que aqui é pra acessar o castelo? Ah, o castelo acho que tem que pagar. Ó, pra entrar no castelo é 11 euros. Pelo que eu entendi aqui. Olha ele lá. Quanto isso. Dá pra conhecer a cidadezinha aqui em volta. Nem sei de onde que eu vou. Galera, olha o castelo. Pessoal entrando por ali. Vai ser grande, hein? Espera aí que eu vou tentar pegar ele de outro ângulo. Ó. Vamos descer ali pra baixo. Ver se dá pra ver ele. Caraca, mano. Muito louco, velho. Como nos filmes. Ó. Vamos lá. Meu, olha que louco, mano. É difícil caminhar nessas pedras sem balançar a câmera. Muito top. Mano, bizarro, velho, o que eu tô vivendo. Eu fico brisando, tipo assim, mas eu só penso assim, cara, quanta história tem isso aqui, mano. Quantas pessoas já viveram, já morreram aqui. Que louco, meu. Que louco, meu. Olha, uma igreja. Se o celular cai aqui, fica triste, hein? Nossa, depois eu vou ali embaixo tirar uma foto que vai ficar top. Meu, olha isso. Parece um filme, cara. Tem uma torre lá no fundo. Parece uma catedral. Mas, meu, olha isso, cara. Bizarro. Olha isso, galera. Sem palavras, cara. Top, hein, galera. Sem palavras pra esse lugar, cara. Muito louco. É como estar dentro dos livros. Bastante restaurantes, galera. Ali pra trás, então, nem se fala. Dá pra andar também pela muralha da cidade. Eu já não sei se é parte do passeio pago. Parece que masmorras e o castelo são pagos. A muralha, eu já não sei. Aqui dentro também possui hotéis, galera. Então, se você quiser, pode se hospedar em algum hotel aqui dentro da Cidadela. Essa é uma experiência top, hein? Olha que da hora, galera. Aqui é a principal que eu subi quando eu entrei. Tem de lá, ó. Vou usar pra cá pra ver como que é. Aí as coisas que vendem. Canecas, R$6,50. Almofadas. Tem até as maquetezinhas aqui, ó. Essa pequenininha, por exemplo, é R$5,00. Acho que é vinhos aqui. Da hora. Aqui está em outro centro gastronômico. Aí tem essa praça, digamos assim. Uma cruz aqui. E Jesus. Um monte de gente almoçando. Muito louco, velho. Vale muito o rolê. Bom, galera. Conhecemos aí Carcazone. Pelo que eu percebi, Carcazone é essa cidade aí. Eu não sei se a cidade toda aqui chama Carcazone ou só a cidadela aí, medieval. Enfim. Você precisa vir pra Carcazone. Então é isso. Vamos nessa. Nosso próximo destino agora é Toulouse. Gente, Toulouse é muito bonito também. Me ajuda aí, GPS. Será que eu posso ir pra esquerda? Acho que posso. GPS tá mandando voltar. Fazer o retorno aqui na rotatória. Opa. O bom de vir de moto é que não paga estacionamento. Onde o cara colocou a moto? Eles tomam a multa e não sabem por quê. Aqui é o tamanho do espaço pra colocar a moto, ó. Não sei se é pra colocar a moto, mas estamos colocando. Meu, aqui tem que tomar cuidado com o pedestre, porque, tipo, a lei favorece muito o pedestre. Não que seja errado, tá ligado, galera? Mas eles não olham nem pra trás, velho. Tipo, certeza que ele tá ouvindo o barulho da moto, do carro vindo, e eles não olham nem pra trás. Eles só vão. Então tem que ficar sempre ligeiro quando tiver alguém assim no canto das ruas. Principalmente se as ruas que não tem calçado, ó. Ele só vai. Teve uma cidadezinha que eu tava lá, que era bem apertadinha as ruas. O cara cruzou assim, ó, de uma viela pra outra. Ele nem olhou, velho. Tava carregando uma sacola e ele nem olhou pro lado, velho. Os caras também abusam da sorte aqui, velho. Cada um, cada um. Mas é isso, galera. Chegamos na terra dos castelos, né? A terra dos castelos é a França, né? Pelo que eu percebi aqui, é muito castelo, velho. Mas é, vários países da Europa assim também. Na Espanha tinha. Eu sei que a Alemanha vai ter muitos também. Na Inglaterra tem rei e rainha até hoje. Enfim. Mano, olha essa paisagem, velho. Cara, parece que eu tô vendo um filme. Incrível, mano. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like. Se não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. E não perca o próximo vídeo que estamos indo pra mais uma cidade. Que, até onde eu sei, é bem bonita. Eu nunca vi, galera. Mas falaram pra mim. Passa lá que é top. Que é Toulouse. Fechou? Então eu vou indo nessa. Um forte abraço. Tamo junto. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.